Bom dia pessoal, todos me ouvem bem? Bom dia primeiramente, meu nome é Roberto, vou dar início então a essa conversa, nós vamos ter sobre Joomla e Mudo. É uma grande responsabilidade para mim, eu estou nervoso, confesso para vocês, em falar sobre dois softwares gigantes, uma comunidade muito ativa como Joomla e Mudo. Júlio e Mudo praticamente dispensam apresentações, mas eu não dispenso apresentações porque muitos de vocês não vão saber quem eu sou. Então o meu nome é Roberto, fiz há muitos anos atrás, comecei lá com um cursinho de Webdesign no Senac, sou formado em Marketing pela Ubra e ali eu coloquei Educador com um coraçãozinho. Por que? Também sou professor de desenvolvimento Web, já fazem uns 3 ou 4 anos e é o que eu realmente amo fazer de paixão. Eu gosto de ensinar. hoje eu sou sócio de uma empresa de desenvolvimento Web, não vivo de dar aula, mas eu gosto muito de ensinar, eu me divirto na aula, é a minha paixão, é o que eu realmente gosto de fazer e de vez em quando elas me pagam para isso, o que é muito bom. Bom dia, eu sou desenvolvedor Web há mais ou menos 8 anos e sou junleiro assumido. O que acontece? Então muita gente agora pode olhar ali e, poxa vida, o cara fez faculdade de Marketing, o que um cara de Marketing quer falar conosco aqui sobre software livre e tecnologia de desenvolvimento? Pessoal, eu me formei na faculdade em Marketing, só que eu estudo de forma, me fugiu a palavra, de forma autodidata, sobre desenvolvimento, na verdade há mais tempo do que eu estudo sobre Marketing. Então fica a dica para todo mundo, não é porque estou me graduando, estou na faculdade de algum elemento que eu não posso estudar sobre outra coisa paralela, relativa ou não ao que eu estou estudando. Bom, vamos iniciar então, vamos falar um pouquinho sobre o Juna. Então o Juna ali é um CMS, um gerenciador de conteúdo, não um gerenciador de conteúdo, um dos maiores e melhores gerenciadores de conteúdo da atualidade. Para mim é o melhor, mas não vamos entrar nesse contexto. Então o Juna, para quem não conhece, eu consigo fazer qualquer solução web para ele, consigo criar sites, portais, blogs, hotsite, landing page, uma infinidade. Eu coloquei ali que ele é fácil e intuitivo de trabalhar. Ele realmente é. Talvez não seja o CMS mais fácil de se trabalhar no primeiro momento. Mas depois que conseguimos entender a estrutura dele e como tudo funciona, fica muito fácil e simples trabalhar e criar qualquer solução web com o Juna. Botei que ele é extensivo por quê? Quem conhece sabe que o Juna tem dezenas ou centenas de extensões que realmente estendem as funcionalidades dele. Então o Juna, consigo colocar fóruns dentro dele, consigo transformar ele em um emissor de newsletter. O Juna em si não é um e-commerce, mas eu consigo transformar o Juna em um e-commerce utilizando de extensões. E muito mais, eu não vou ficar falando sobre o Juna, senão vou ficar horas falando só sobre ele. Vamos falar então um pouco sobre o Moodle. O Moodle, ele é um LMS. O nosso português seria um sistema de aprendizado. Qual que é a ideia, uma das ideias do Moodle, seria integrar educadores, administradores e os alunos. A principal essência dele, a principal não, a essência do Moodle é auxiliar, criar um complemento entre o teu estudo e também uma integração entre os alunos e um estudo em comum. Então, o Moodle, para quem não conhece, para quem conhece sabe que ele tem, ele possui diversos recursos, somente não, específicos para a área de educação. Então, lá dentro dele eu vou ter atividades, tem como colocar notas, publicar boletim, tem plugins para colocar certificado, fóruns. Essa ideia da educação como um construtivismo, ele é excelente. Eu coloquei ali EAD como ponto de interrogação. Consigo criar cursos à distância com o Moodle? Claro que sim, claro que conseguimos. Porém, o Moodle não é só isso. A ideia dele é a interatividade do estudo em si. E não somente um sistema para ensino à distância. O Moodle é um software, na verdade, me arrisco a dizer, mais famoso. Para quem não é da área de desenvolvimento, ele é mais famoso que o Jumbo. Renomadas instituições utilizam ele. A PUC, que é a universidade que estamos agora, utiliza o Moodle. Aquela interrogação no AD é só para a gente pensar. Se eu estou pensando em utilizar o Moodle somente para uma atividade EAD, um ensino à distância, talvez... Entendam bem o que eu vou dizer agora. Talvez o Moodle não seja a melhor opção. Consigo fazer com isso, porque ele possui muito recurso do que simplesmente jogar um vídeo lá para a pessoa assistir. Então, pensem sobre isso. Sobre a parte de EAD com o Moodle. Mas o Moodle é excelente e vamos seguir. Botei ali Jumbo versus Moodle. O que acontece? Vamos tratar aqui de uma... Sobre a ideia dessa... A finalidade da minha palestra é uma integração entre os dois. Há uma vinculação entre esses dois softwares. Só que acontece muito. Primeiro, quem vai... Quem pensa, quem vai precisar criar essa integração geralmente é aquela pessoa, aquele desenvolvedor que ou ele entende muito de Jumla ou ele entende muito de Moodle. E vai chegar um dia que por algum motivo ele vai ter que integrar os dois. Só que daí vai chegar alguém que... Nossa, é lá o mestre em Jumla. Eu entendo tudo. Já sou usuário avançado. Desenvolvo extensões para Jumla. Eu sei que existem extensões de LMS para Jumla. Então, eu não vou usar o Moodle. Eu vou transformar o meu Jumla no Moodle. Posso fazer isso? Posso. É interessante? Vamos discutindo. Mesma coisa, o Moodle. Então, eu sou um desenvolvedor que trabalho há anos com o Moodle. Vou lá, desenvolvo extensões para ele. Quero lá criar um... Vou criar lá um... O cliente impediu ou o meu chefe impediu para criar uma interatividade melhor com o Moodle. Então, eu vou lá, crio um slideshow, apesar de não ser tão difícil de criar com o Moodle. Crio todo um recurso visual, um recurso que o Moodle não tem. E transformo o meu Moodle em um Jumla. Posso fazer isso? Claro que a gente consegue fazer isso. Mas não precisa. Vamos aceitar a ideia que o Moodle é um LMS, é um portal do aluno, talvez muitos não conheçam tão bem o Moodle. O Moodle é um portal do aluno. O Jumla tem toda essa questão de UX, CO, que o Moodle já não tem tanto. Então, vamos aceitar a ideia que são para papéis completamente diferentes. Posso transformar um no outro? É claro que eu posso. Mas o tempo e a energia que eu vou gastar tentando fazer isso, será que realmente vale a pena? Principalmente pela questão do Moodle. Geralmente, o Moodle, entre os empresários, é famoso. Eu aceito nos projetos que eu criei essa integração. Muitos me pediam porque, nossa, porque eu fui lá e agora eu estudo em uma faculdade onde eles têm o Moodle. E eu descobri que o Moodle é um software livre e também é gratuito. Eu posso baixar aquele software lá e instalar. Eu quero meu site integrado ao Moodle. Então, cabe a nós integrá-los ou não. Formas de integração entre os dois. Sei que existem outras formas de integração menos famosas. Se a pessoa, quem está criando essa integração, é um cara muito bom em programação, ele pode, ele mesmo, conseguir integrar os dois sem utilizar nenhuma ferramenta. Eu não sou tão bom assim. Eu não faço isso. Não ficaria tão bom quanto as que já tem prontas. Então, eu destaquei ali duas formas de integração. Então, o JFusion, eu só coloquei ali porque sei que existem desenvolvedores que já integraram o Joomla e o Moodle utilizando ele. Só que eu vou ressaltar que o JFusion, ele não foi feito pensado para integrar Joomla e Moodle. Ele foi feito para que nós consigamos integrar o Joomla a qualquer outro software. Essa é a ideia dele. Nunca usei também. Nunca usei. Não sei se ele vai integrar tão bem quanto que eu vou falar mais, que é o segundo ali, que é o Joomla. Que nome bonito, né? Joomla. Joomla mais mudo, Joomla. Uma ideia fantástica. Podia ser mais simples. O que é o Joomla, então, pessoal? O Joomla, é claro, ele é um componente para Joomla, criado por uma empresa terceira. Não me recordo o nome da empresa, mas eles se nomeiam mesmo sempre como Joomla. O Joomla é diferente do JFusion. Ele sim, ele é um componente criado com a finalidade de integrar Joomla e Moodle. Como ele foi pensado para isso? Então, ele possui diversos recursos, diversas opções para beneficiar essa integração. Vamos falar um pouco mais, então, sobre o Joomla, que foi o que eu comecei, o que eu consegui, nos projetos que eu fiz, realizar essa integração de uma forma satisfatória. O Joomla, então, promete algumas coisas para nós. Promete. Promete ali integrar os logins, promete integrar usuários. Quem conhece o Joomla ou o Moodle sabe que lá no Joomla tem grupos de usuários, no Moodle tem a questão dos papéis. Ele promete integrar isso. As extensões que estão no slide ali se referem as extensões do Joomla. Eu comentei antes que o Joomla possui dezenas de extensões, que eu consigo aumentar a capacidade do Joomla. E tem lá visualizar o Moodle, no caso é visualizar o Moodle dentro do Joomla. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Login. Qual que é a ideia dessa integração via login? Único, usuário e senha. Ah, é necessário logar em mais um sistema. O que ocorre? Fiz a integração. Claro, está funcionando 100%. Depois que a gente está funcionando 100%, o usuário está cadastrado lá, vinculado nos dois sistemas. E a ideia é que se eu disponibilizo no meu site, em Joomla, um login e senha. Então, o meu usuário foi lá, se logou, acessou pelo Joomla. A ideia é que quando ele clique para entrar no Moodle, automaticamente ele já está logado. A mesma coisa é o contrário. Entrei lá na área do aluno, que é o Moodle. Lá na área do aluno, eu coloquei meu login e senha. Se, por acaso, o meu site em Joomla disponibiliza algum elemento que precise de login e senha, a ideia é a mesma. Cliquei lá no site da minha empresa, eu também estaria logado. A ideia inversa também funciona. No exemplo, fui lá no Moodle e mandei sair. Automaticamente saí do Joomla e vice-versa. Essa é a ideia da integração do login que o Joomla nos promete fazer. Usuários. Então, eu vou comentar o que é bacana no Joomla. Ele possui diversos recursos que nós podemos escolher ou não utilizar eles. Mas, confesso para vocês que quando a integração vai ficando um pouquinho mais complexa, as configurações também às vezes complicam um pouco mais, mas tudo dá para fazer. Então, qual que é a ideia ali? O Joomla, ele possui, eu comentei agora há pouco, ele possui grupos de usuário. O Moodle possui papéis de usuário. E a ideia é conseguir sincronizar eles. Como assim? Bom, digamos que a pessoa se cadastrou no meu site em Joomla e automaticamente ele vai ficar lá como grupo de usuários registrados. E eu aviso o que? Todo mundo que está em usuários registrados é um estudante do Moodle. Ou o contrário. Ah, cheguei lá e o rapaz se cadastrou no meu site, só que esse rapaz aqui é um professor. Então, eu vou lá, pego ele no Joomla, por exemplo, e transfiro ele para o grupo de administradores do Joomla, automaticamente ele seria como um professor lá do Moodle e teria os acessos de professor que eu configurei na plataforma. Extensões ali. Então, tudo que eu expliquei até agora sobre o Joomla são recursos nativos que tem no Moodle. O Joomla, a gente chega lá, não botei os links, mas é bem fácil pesquisar no Google, já consegue acessar o site, faz download. Essa integração dos recursos nativos, que foi o que eu expliquei até agora, ela consegue baixar de forma gratuita no Joomla. Só que, além dessas opções, vamos chamar de básicas, não são básicas, são nativas do Joomla. O Joomla, ele disponibiliza diversos complementos ao componente. Esses complementos, com eles eu consigo integrar a outras extensões que eu tenho ou não no Joomla. Essa imagem eu peguei do site do Joomla mesmo. Então, ali são algumas extensões que ele tem complementos para conseguir, para que nós consigamos integrar eles. Tem bastante extensões famosas, inclusive e-commerce, que eu vou explicar mais adiante. Um detalhe só. A parte nativa do Joomla, a configuração que eu expliquei sobre usuários, logins, ela é gratuita. Agora, essa parte desse complemento para as extensões, muitos já não são gratuitos. Mas no site, se eu não me engano, custa mais ou menos 60, 70 dólares. Tu cria uma assinatura, baixa por seis meses, um ano. Aí tem os planos do site lá para a gente conseguir estender. Mas a parte principal é gratuita. Aí tem uma questão. Eu botei isso, essa ideia de visualizar o Moodle dentro do Joomla, porque o próprio Joomla destaca isso no site deles. Quando vocês entrarem, vão enxergar que ele destaca. Só que é aquela questão que eu comentei há pouco, né? Eu não quero... Eu posso pegar lá o... A ideia é essa mesmo. Quem entende um pouquinho de Joomla, é bem fácil. Eu vou lá e, como item de menu, já tem as opções lá para mim, integrar algumas coisas. Alguns elementos de categorias e cursos, o Joomla até integra de uma forma interessante para nós. Só que a gente consegue replicar completamente o Moodle dentro do Joomla. Tá? Peguei meu Moodle, joguei no Joomla, tá lá. Vai ficar aquela ideia de eu transformar o meu site em Joomla em Moodle. Pelo menos eu nunca trabalhei assim. Não é essa a ideia. Nunca utilizei isso. Só que essa parte principal de replicar completamente o meu Moodle dentro ali do Joomla, é feita via iFrame. Quem conhece um pouquinho de desenvolvimento, conhece um pouquinho sobre HTML, sabe que não é uma forma tão interessante de efetuar isso. Tá? Mas tá ali. Eu nunca achei utilidade para isso, exatamente pela ideia que eu comentei aqui. Moodle serve para alguma coisa e Joomla serve para outra. Tá? Vamos seguindo então. lá no... dentro do Joomla, tá? Tem lá o componente Joomla e ele disponibiliza para nós essa... uma parte dele sobre uma checagem de sistema. O que acontece ali? Nessa checagem, ele nos mostra o que está ok na nossa integração e o que não está ok. Quando está faltando alguma coisa ou alguma coisa está errada, eles nos avisam o erro. Pelo menos para mim, aquele aviso sempre foi satisfatório. Então, eu sabia exatamente o que estava acontecendo e consegui resolver. Eu coloquei dois principais erros. Porque é o que acontece. Eu não vou... Não estou aqui para defender nenhum software, nem o Joomla que eu utilizo, integro, funciona 100%. Mas... É bem comum acontecer erros. Ah, na prática, é... Erros na integração. Depois de integrado 100%, não acontece mais erro nenhum. Tá? Mas na prática, fui lá, integrei, fiz todos os passos. Exatamente como mostraram. Está certinho. Cheguei aqui na checagem de sistema e tem um erro. Tá? É bem comum acontecer isso comigo. Aconteceu sempre. Tá? Mas é porque... Vamos pensar assim, né pessoal? Às vezes nós estamos integrando um servidor com o outro. Tá? E mesmo sendo no mesmo servidor, há muitas questões de segurança envolvida dentro disso, né? Então, tem que preparar bastante ali a plataforma Moodle para que ela aceite de forma segura essa integração. Eu botei ali alguns dos principais erros, que é sobre o IP. O que acontece? Alguns servidores, na hora que a gente faz a integração, ele avisa. Olha, tu tem que pelo menos botar algum IP aqui para me autorizar. Não posso deixar qualquer um acessar aqui esse servidor. Mas é bem simples. A gente vai lá, copia o IP do servidor, joga dentro das configurações do Junda e funciona. Dá muito problema na questão ali do www. O que acontece? Na hora que eu avisei a URL dele, avisei com o www.meusite.com.br Só que quando eu instalei o Moodle, eu instalei sem o www. Então, acontece, dá erros assim também. A gente tem que ir lá, resolver, encontrar o que eu fiz de errado. Ou atualizar a instalação. Ou atualizar o arquivo de instalação, né? Ou atualizar ali na configuração. Eu vou comentar algumas coisas aqui. Eu tenho um tutorialzinho, um vídeo que eu joguei no YouTube, há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, tá? Explicando exatamente, passo a passo, sobre essa integração aqui. Então, quem quiser, depois é bem fácil pesquisar no Google Jundle, já vai estar meu vídeo na primeira página. Só que, acontecem algumas coisas engraçadas, né? Lá, então, acabei, só acabo me conhecendo por esse vídeo, que já está, na verdade, está até desatualizado. Falta ali um último passo, mas quem pegar o vídeo consegue integrar de forma muito fácil, tá? Os dois. É muito engraçado, porque muitos aí acabam me chamando lá no privado, me conhecem pelo YouTube. E eles conversam comigo. Quem conseguiu, vai lá me parabenizar, bom, parabéns pelo vídeo, pá, funcionou certinho. Quem não conseguiu, vai lá me chamar a atenção, dizer que está errado, querer que eu resolva, né? Mas, incomum entre os dois é que eles chegam para mim. Há muitos, é incrível, porque foi muito parecido em vários casos. Vão lá e conversam comigo no mensagem privada. Deu bem, Roberto? Parabéns pelo vídeo, cara. Te explicou certinho, te disse certinho. Só que é impressionante. O vídeo tem mais ou menos 15 minutos, só que eu levei 4 horas para conseguir integrar. Mas por que isso acontece? Porque pulei algum passo e até voltar tudo, entender qual passo eu pulei, acaba demorando bastante tempo mesmo. Geralmente quem faz essa integração, eu comentei um pouco antes, é quem ou entende bastante de Moodle ou entende bastante de Juna. Então, quem consegue, quem entende de Juna, sabe perfeitamente como ir lá e instalar um componente no Juna. Mas daqui a pouco não trabalhou, trabalhou poucas vezes com o Moodle, não entende bem como funciona para instalar plugins e extensões no Moodle. E vice-versa. Bom, aí a parte da venda online, porque eu trouxe, eu criei a apresentação com base no que as pessoas, as pessoas vêm até mim pedir, conversar, entender, pedir ajuda, pedir consultoria. E eu percebi que muita gente quer fazer isso, essa é a ideia. Então, eu tenho lá meu site em Juna, com todas as questões de UX, questões de CEO, criei lá uma campanha com uma landing page em Juna, tudo lindo, maravilhoso. E eu quero que a pessoa chegue no meu site, compre e pague o curso online, no momento que foi aprovado o pagamento, automaticamente eu sou inscrito em algum curso do Juna, do Juna não, perdão, do Moodle. É o que grande parte das pessoas me pedem. Eu confesso que nos projetos que eu participei, poucos realmente queriam isso, exatamente na questão de pensar que o Moodle não é simplesmente um EAD. O Moodle tem diversos recursos que nos ajudam a criar uma interatividade com o usuário. Até por questões de data, quer iniciar a turma data tal, então essa integração automática sobre o pagou, está lá inscrito, não é feito. Mas tem como fazer, eu já fiz, obviamente tem como fazer, só que eu comentei antes que o Juna não é um e-commerce. Nativamente o Juna não é um e-commerce. Consigo transformar ele em um e-commerce, é óbvio que eu consigo, tem vários componentes para isso, mas nativamente ele não é. Então, esta configuração começa a ficar um pouco mais complexa, esta integração. Porque eu vou ter que pegar um componente terceiro, integrar ao Juna e integrar ao Juna ao Moodle. Eu coloquei ali alguns dos principais ferramentas que nos possibilitam vender e pagar online, que eu sei que existe integração com o Jundle. Só que essas integrações aqui, já são aquelas integrações que eu comentei, que são integrações complementares. Que provavelmente eu vou ter que pagar uma assinatura para o Jundle para conseguir baixar elas e instalar. Temos ali o, eu não sei como se pronuncia aí, Cachop, nunca utilizei, mas eu sei que tem, integração com eles, nunca fiz. Payplans eu já utilizei, acabei, não é um e-commerce Payplans, é um esquema de assinatura. Sei que existe plugin também, mas acabei nunca utilizando. Virtu e Marte, para quem conhece Juna, é como se fosse o, vamos chamar de o principal ou um dos primeiros componentes e-commerce para Juna. E tem o Mideoshop que eu vou falar já, já. Só um parênteses. O Virtu e Marte, seu nome, se não mudou, porque eu ando atualizando o plugin, eu não verifiquei essa questão. Mas o Virtu e Marte, há um tempo atrás, era o único que nativamente já conseguia integrar ali com o Moodle, sem ter que baixar aquelas extensões complementares do site Jundle, e também de forma gratuita. Mas o que eu testei e tive sucesso nas minhas integrações, os projetos que eu participei, foi com o Mideoshop. O Mideoshop, para quem é da comunidade Juna, conhece, para quem não é, não vai conhecer. Mas o Mideoshop, ele é como se fosse um fork do OpenCart. A gente conhece o OpenCart, também é um CMS e-commerce bem famoso, e ele é simplesmente a replicação do OpenCart. Então, a gente já começa a ter três sistemas distintos. Eu tenho ali praticamente um OpenCart dentro do Juna, e esse OpenCart, é OpenCart não, é Mideoshop. Mideoshop ligado ao Juna, e o Juna ligado ao Moodle. Só que no momento que eu instalei ali um Mideoshop no Juna, o login já é diferente, porque ele tem login próprio, é como se fosse um CMS dentro de outro. Então, já tem muitas integrações que acabam, a gente acaba tendo que gastar uma energia um pouco maior para conseguir integrar tudo de forma correta. Mas funciona. Na essência, não. Funciona. Porque, vai lá, o Mideoshop se integra ao login, ao login e senha, ao cadastro do Juna. Como o Juna está ligado ao Moodle, tudo funciona de forma perfeita. Aqui eu coloquei uma imagem do site, lá do Moodle, do Jundle, perdão. Ele mostra aí diversas categorias de plugins adicionais que existem no Jundle. Muitos ali são, eu comentei aquela questão que ele é pago, só que tem muitos que não. Eu sei, por exemplo, o AceMailing, que é um componente que transforma ali o Juna também num emissor de newsletter, de email marketing. Eu lembro que esse é um dos que tem integração com ele, funciona de forma perfeita ali, cadastro pessoal para News, e ele também é de forma, não é de forma paga, livre e também é gratuito. Então, aqui, claro, dentro deles tem outros componentes adicionais, dentro de cada um deles ele tem diversos elementos que oferecem essa integração. Pessoal, eu só coloquei esse slide aqui, ele não é técnico, isso é um pouco técnico, eu só coloquei ele, é um passo a passo resumido de como integrar ali a parte básica, a parte essencial do Jundle com o Moodle. Eu não vou ler, não quero que vocês leiam também, mas eu vou disponibilizar essa apresentação depois lá para vocês, então vai ficar ali. Sei que não é todo mundo que está aqui que vai realmente botar a mão na massa para integrar ele, mas quem for, está ali um passo a passo resumido, que vocês vão ter disponíveis ali para ler e tentar e conseguir integrar. Mas, eu comentei, eu tenho lá um videozinho no YouTube que vai explicar também esse passo a passo. Só que aqui está resumido e é tranquilo de pegar. Pessoal, agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com vocês. Vou ficar disponível então para perguntas, qualquer dúvida. Ah, um detalhe que eu não comentei. Eu prometi trazer alguns cases de sucesso com essa integração, só que, infelizmente, não consegui autorização dos projetos que eu fiz. Algumas questões contratuais também impossibilitam de estar mostrando isso. Tem alguns projetos até grandes. A gente falar em Moodle é grande. Não pense em Moodle para coisa pequena. Moodle é sempre um projeto grande. Não consegui essa autorização então, mas quem... Eu vou estar aí pelo evento, vou estar ali também com o pessoal do... Volta e meia, vou estar ali com o pessoal do Juna no stand. Quem quiser, eu posso conversar no privado ali e mostrar alguns projetos em que nós conseguimos efetuar de forma bem positiva essa integração. Pessoal, agradeço. Eu vou ficar disponível então para perguntas aí se alguém tiver uma dúvida. Obrigado. Roberto, duas perguntas juntas aqui. As versões do Moodle estão integrando na 3.1 tranquilo, sem problema? Essa semana mesmo, até para testar, eu fiz a integração do Moodle 3 com o Juna 3.5. Saiu, se eu não me engano, ontem uma nova versão do Juna 3.6, que eu ainda não testei. Mas eu não comentei na apresentação. Mas o suporte do pessoal do Jundle é muito bom. Sempre que acontecer algum problema, vai lá, conversa. Os desenvolvedores estão lá no fórum e eles conseguem resolver de forma rápida. E a segunda, como é que é a responsividade disso tudo funcionando aí? Importáteis, tablets, etc. Principalmente quando usa o embutido ali dentro do Jula com o Moodle. É, eu comentei. Utilizando ele dentro do Moodle, é via iFrame. Então, não é um elemento muito interessante. Por essa questão de responsividade também. Só que isso vai dependendo do template. O Juna, se o template é responsível, vai continuar responsível. O Moodle, por padrão, agora já tem um template baseado no bootstrap que também é responsível. Então, isso fica tranquilo, funciona nos dois. Mas a parte do Moodle dentro do Juna não fica tão bacana. Não é tão interessante. Por isso que eu nunca o utilizei. Eu prefiro usar assim. A pessoa clicou no link e ela sabe que está indo para o Moodle da empresa tal. Mas funciona de forma perfeita, sim, entre os dois. Bom dia, Roberto. Marcos. Você já fez alguma, já teve alguma experiência integrando uma base de usuários LDAP do Juna, passando pelo Moodle também, ou AD, ou qualquer outra base externa? Tu diz na ideia de eu já tenho um cadastro no Moodle e quero replicar para o Juna, é isso? Não. Uma base de usuários que você tenha em LDAP, um AD, uma outra base corporativa que seja, integrar o login do Juna para fazer essa gerência também do Moodle. Entendi. Nunca fiz. Mas sei que existem extensões que possibilitam isso. Na comunidade existe, sim. Pessoal, então um bom evento para todos, viu? Obrigado.